O senhor colocou que existe uma transição entre a gestão antiga, que é uma gestão voltada ao papel, que é uma gestão onde a burocracia é muito presente, para uma gestão direcionada à TI, uma gestão direcionada a ser digital. Como é que Foz do Iguaçu está trabalhando nesse processo? Está trabalhando com a quebra de paradigmas. Os servidores, a estrutura que tem, precisa ser melhorada. E a cabeça do servidor, o jeito de pensar do jeito antigo, ele tem que ser mudando. Por isso que eu digo que é uma transição mais complicada, mais difícil. Eu creio que não seja só na minha cidade. E outras cidades também têm esse processo e que está se evoluindo. O grande desafio agora é estruturar melhor a TI, e a TI passa por tecnologia de todos os sentidos, inclusive de rede, de conectividade, tudo isso precisa ser melhorado. Uma das medidas que a gente está tomando é as parcerias com os organismos que têm determinadas tecnologias, que possam nos auxiliar, que complementem a informação, que complementem a nossa estrutura de TI. É exemplo do próprio Pacto Tecnológico de Itaipu, que é o PTI, que tem nos ajudado. Já iniciamos uma parceria há mais de 60 dias trabalhando, inclusive o Data Center, vamos utilizar o deles, é uma ferramenta importante para nós, que nós não tínhamos, nosso Data Center é bem pobre, bem pequeno, com a capacidade muito pequena, e com a parceria do PTI a gente está conseguindo, então, fazer uma expansão nesse sentido. Então, são diversas ações planejadas de curto, médio e longo prazo. As ações de imediato são aquelas que foram possíveis, com a estrutura e as ferramentas que nós dispomos no momento, os meios que nós temos são escassos, não há muitos recursos para a contratação de novos funcionários, de concurso público, a Prefeitura deve, tem problemas imensos em outras áreas, como saúde, como educação, com vários problemas estruturais, inclusive, e a gente tem que ir vencendo aos poucos. Então, o desafio é grande, mas nós temos que vencer, não dá para esperar que alguém vai resolver para a gente, nós temos que encarar isso e enfrentar. Como que Foz do Iguaçu negocia a questão de ser uma cidade digital? Vocês estão facilitando a construção de redes por parte dos provedores de internet, das operadoras de telecomunicações? Vocês estão se adequando à lei das antenas? Existe esse problema? As prestadoras de serviços de telecomunicações reclamam que há uma burocracia muito grande, que isso impede que o serviço se massifique? Como é que vocês estão trabalhando nessa área? Existe muita dificuldade nesse sentido também, porque a legislação federal, ela permite até uma certa altura a regulamentação, as normas. Nós temos a legislação municipal que também impede, tem alguns entraves, até em função de que nós estamos aqui numa fronteira, com dois países que interferem o sinal de lá com o sinal daqui, no caso da telefonia móvel, por exemplo. É um problema sério, nós temos um problema na tela de diversas reclamações, tanto do país vizinho quanto do nosso, lá com eles, e aí virou uma discussão de Itamaraty, entre os Itamaraty para resolver isso, porque tem uma limitação de ondas, não é a praia, não entendo muito disso, mas é próximo disso. Nós sabemos que tem isso, e a gente já recebemos algumas reclamações nesse sentido, de empresas que querem se instalar e que dependem dessa evolução. Então, nós estamos passando agora um processo legislativo para depois poder avançar mais, mas no que for possível, nós estamos atendendo, palativamente atendendo essas demandas. E com relação à questão da gestão pública? Quer dizer, o senhor falou do protocolo digital, que é um serviço que está chegando. O que está sendo feito para a gestão pública de Foz do Iguaçu ficar mais moderno? São as mudanças paulatinas, quer dizer, aos poucos, não dá para construir tudo de uma vez só. O protocolo digital, por exemplo, nós estamos começando a implantação dele, já existe no planejamento, e começamos por pequenos processos mais simples para chegar no mais complexo. Nós tínhamos em torno de 70 mil processos ano, e a gente, dos quais em torno de 80% somente são resolvidos, e os demais ficam nas diversas secretarias espalhadas, papel para lá, papel para cá, e a gente está tentando evitar isso. Então, nós já avançamos com três deles, que é um do servidor, um do de poda e outro do alvará, do empresariado, que é através da rede SIM. Avançando esse, já diminui em torno de uns 40% desse volume. E aí tem os mais complexos, que é a parte do planejamento, subdivisão de áreas, alvará de construção. Esses pedidos são mais complexos, e começamos a atacar já no segundo momento. Vou insistir na pergunta. Você acha que os municípios, que os gestores públicos, estão entendendo a importância de TIC hoje na gestão para o sucesso da administração? Eu não tenho essa informação, essa estatística, mas eu creio, pessoalmente, que a maioria não. Eles falam de informação, falam o que é necessário, e escutam, mas na prática não agem. E é isso que precisa fazer, precisa enfrentar. Porque se não enfrentar, não vai ter resolução. Não tem ninguém que vai cair coisa do céu. Se o gestor não enfrentar, ele não vai conseguir avançar.